Ei você, você que está assistindo esse vídeo, por acaso você gosta de pão? Todo mundo no planeta Terra gosta de pão, se você não gosta de pão... Você não gosta de pão? Você é um extraterrestre, você só pode ser um ET? Não, não, sério, se você não gosta de pão... Você realmente é um ser de outro planeta. Mas você não pode deixar de se inscrever no canal do Betão do Pão, o meu novo canal. Lá você vai encontrar os melhores momentos compilados das aventuras do Betão do Pão com Robin e Rei Davi. Não esquece, se inscreve no canal do Betão do Pão. Robin, acabamos de chegar na escola! É isso aí Beto, vamos aproveitar que a aula ainda não começou e vamos explorar esses armários. É possível encontrar alguns itens especiais. Exatamente, bem-vindo à escola, clique para interagir com os itens. Eu já consegui um pedaço de queijo, um copo de café e até mesmo um canudo para disparar bolinhas de papel. Mas dá para fazer muita bagunça na aula de hoje. Robin, eu não estou acreditando, eu consegui 10, 10 moedas. E eu tenho também uma coxa de frango, quer um pedaço? Muito obrigado, eu também tenho. Eu consegui 8 moedas. E olha só, aqui tem a academia, mas para entrar tem que pagar 20 moedas, é muito caro. É, mas ó Robin, a aula de matemática está começando, vá para lá antes que o tempo acabe. Temos que ir para a aula logo Beto, ao estudar a nossa saúde aumenta. Então é muito importante que a gente preste bem atenção na aula e nada de bagunça, nada de fazer isso aqui ó. Pegar canudinho e jogar bolinha de papel na professora, sem fazer isso. Você é maluco rapaz, para com isso. Ô Robin, eu vou sentar aqui na frente, opa, eu não sentei ó. Bem-vindo à aula de matemática, sente-se em uma das mesas para aprender. Aprender irá melhorar a sua saúde mental. E está aumentando mesmo, eu estou ficando mais inteligente. É isso aí Beto, essa é a sua vida, ela está aumentando bastante. E você pode aumentar também comendo algumas coisas. Você encontrou uma coxa de frango lá no armário, pode comer que vai aumentar um pouco mais. Isso é ótimo, eu devo comer agora, você acha Robin? Eu não estou sentindo tanta fome não. Deixa para comer na hora do intervalo. Quem está tacando essas bolinhas de papel, para Robin, você vai causar um problema que a professora vai expulsar a gente. Eu vou explorar esses armários aqui atrás, encontrei mais uma coxa de frango. Ih, ó, tocou o sinal, acho que está na hora da gente ir. A aula acabou, o refeitório foi aberto para os estudantes. Eu percebi que tem um quadro lindão aqui ainda, Robin, olha só. Esse aí é o mascote da escola, o coelhão azul, Mou. Mas dá uma olhada aqui nesses armários, você pode conseguir alguns itens, ainda tem as gavetas. Verdade, eu não explorei, tem coxa de frango aqui. Eu consegui dinheiro, mais dinheiro, eu quero conseguir dinheiro para poder ir para a academia. Você já está forte, Beto, não precisa de academia, não. Vamos agora para o refeitório, é para cá. Bora! Eu já estou chegando, Robin. Eu já tenho o necessário aqui para comer, estou tranquilo. E tem coisas que eu posso comprar, posso comprar maçã, queijo, mas já vai começar. A aula de literatura está começando. Vá para lá antes que comece. É aqui a sala de leitura. Vamos para mais uma aula, aproveitar que ainda não começou, para explorar esses armários. Ô, Robin, vamos sentar, mas dessa vez eu vou sentar no fundo, rapaz. Só que eu não vou fazer bagunça, não. Você é um aluno comportado. Eu acho que com o que a gente já fez, Beto, hoje a gente já está de castigo. Na verdade, você não fez nada, né? Fui eu. Ih, quer saber? Vou fazer de novo. Para, Robin. Meu, a cara da professora já deve estar cheia de bolinha de papel nesse momento. Não tem nem mais como dar aula, Robin. Os alunos pegaram o hamster da gaiola. Essa aula está um caos. É verdade? O cara está com o hamster. Eu não acredito, mas, ó, acabou a aula e a minha saúde aumentou mesmo, hein? Valeu a pena. A aula acabou. A escola acabou. Agora é hora de ir para casa, Robin. Vamos para casa. Está na hora. Beto, você está indo pelo caminho errado. A saída é pelo outro corredor. O que eu achei estranho é que o pessoal estava indo para a sala de detenção. Eu não vou para lá, não. Eu me comportei muito bem. Opa, calma. Você que está assistindo esse vídeo, não esquece de clicar no gostei e se inscrever para você ter 5 anos de sorte e se proteger do Mou. Quem clicar no gostei e se inscrever, eu te garanto, você está prevenido durante a sua vida inteira do Mou, o monstro mais assustador do mundo. Pode garantir. Se inscreve e deixa o like, rapaz. Temos um problema, Beto, que eu acabei de ficar sabendo agora. Todo mundo vai ficar de castigo pela bagunça que eu fiz. O quê? Você se esqueceu de seu castigo? Eu não preciso de castigo. Não acredito. Robin, vamos ter que ir para a detenção. Desculpa, Beto. Eu não sabia que você ia ter que ficar na detenção comigo. Mas tudo bem, tudo bem. Fazer o quê, né? Fazer o quê? Deixa eu sentar já. É muito chato. Vamos ter que ficar bastante tempo aqui tendo que refletir sobre nossas ações. Se bem que eu não fiz nada de errado. Eita! Olha só, Robin. Já tá de noite. Bem-vindo ao castigo. Sente-se. Fique calado. Pense no que você fez. É, realmente eu vou pensar no que eu fiz. Que eu não fiz nada de errado. As luzes estão apagadas. Parece que tá de noite. Não tem nenhum professor aqui com a gente. Isso não tá nada legal. Quer saber? Eu vou fuçar aqui. Eu vou procurar alguma coisa. Eu vou dar uma olhada nessa sala. E eu? Vou bagunçar. Pergunta-me. Onde está o professor? Acho que estamos por nossa conta. Realmente? O professor da detenção não está aqui. Parece que foi deixado um livro estranho na mesa do professor. Oh, Robin. Tem aquele coelho. Vamos ler. Aqui? Na capa ele tá assustador. Esse é o mascote da escola. Vamos dar uma olhada nesse livro. Realmente ele tá um pouco estranho. Vamos ver a história, né? Que tem dentro desse livro. Mou. O mascote adora brincar. A escola acabou. É o fim do dia. E tocou o sinal. Tocou o sinal pra ir embora. E está na hora dos estudantes irem para casa. É, chegou a hora da gente ir pra casa. Mas, Mou. O mascote ficará vagando. Como assim? Os estudantes mal comportados ficam depois das aulas. É a gente. É aqui que o Mou fica mais cruel. Ele trancou a saída. Ele trancou a saída. Os estudantes correm. Cuidado para não tropeçar. Mas, no fim das contas, ninguém consegue escapar dele. Robin, eu acho que tem havido rumores por aí de que o mascote da escola é malvado. Quem será que escreveu esse livro? Isso aqui é uma história de terror? Ou isso aqui é a realidade, Robin? Vamos descobrir agora. Estamos na detenção. Se o Mou existe, ele deve estar pelos corredores. Ó, falou que o castigo acabou, Robin. Está na hora de ir para casa. Será que ele realmente vai tentar atacar a gente? Os rumores são reais. Olha a porta da saída. Está tudo trancada. Meu. Sério, olha para isso. Cadeado vermelho, verde, azul. Como que a gente vai para ir embora? Esse coelho é maluco. Eu achava que o coelho da escola, na verdade, fosse uma pessoa fantasiada de coelho. Mas, pelo que a gente viu no livro, parece até um coelho de verdade. Um monstro. Um mutante. E o mais bizarro é que falou que as portas foram misteriosamente trancadas. Não foram, não. Foi o Mou que fez isso. O Mou escondeu três chaves em armários em toda a escola. Encontre-as para abrir as portas principais e escapar. Vamos achar essas chaves, Robin. Precisa da vermelha, verde e azul. O Mou também assumiu o controle do sistema de segurança da escola. Está cheio de laser. Boa sorte e tenha cuidado. Você não está sozinho. Ele está ali. Ele está pelos corredores. Como dizia aquele livro, cuidado para não encostar no laser. Ah! Eu abri o armário e ele estava dentro. Robin, cuidado com o que você abre na escola. Se você encontra o Mou no armário, você perde vida. Eu encostei um laser e quebrei a cara. Eu acho que não vale abrir os armários, mas a gente tem que achar a chave. Você abriu já esses? Roberto, eu já abri todos aí. Aqui você abriu também? Sim, já abri. Vem para cá. Estou passando. Deixa comigo, Robin. Eu tenho bastante coisa para me alimentar, então eu tenho vida para perder. Bom trabalho. Todas as chaves foram encontradas. Dirija-se para a saída e saia. Ah, não. Eu estou com muita medo de encostar nesses lasers. Coisa que é complicada. Mas eu vou passar. Vamos logo. Os outros alunos conseguiram encontrar as chaves, então agora é só ir embora para casa. Eu encostei bastante aqui nos lasers, mas a minha vida está praticamente na metade. Eu não vou comer nada ainda, porque eu não acho necessário. Vamos embora. Que lugar estranho. Que escola bizarra. Esse é o pior mascote do mundo. Vou embora daqui. Ainda bem que a gente não encontrou com o mascote nos corredores. Se bem que ele apareceu nos armários, né, Robin? Só que ele só deu um susto e sumiu. A gente está caminhando agora para casa. Começou um novo dia. Olha só. Bom dia e bem-vindo de volta à escola. Agora, Robin, vai ser mais um dia terrível. Eu não sei se eu quero continuar abrindo os armários. Vai que ele está aqui. Não tem nada. Você lembra, Beto, do que estava dizendo no livro? O Mo só aparece para atacar os alunos que ficam na detenção. Então a gente pode ficar tranquilo. Mas eu tenho uma dúvida. Será que o nosso castigo acabou? Será que a gente vai ficar só um dia na detenção? Talvez a gente tenha que ficar hoje de novo pela bagunça que a gente fez ontem. Se ficar de novo, Robin. Era melhor nem ter vindo para a escola. Pera, Robin! Eu comprei a academia! Você acredita? Mas olha, a aula de computadores está começando. Vá para lá antes que comece. Eu posso entrar na academia aqui. Mas depois eu venho fazer isso. Eu vou para a aula de computadores. Vamos aqui, Robin. Eu não consigo entrar na academia. Eu não tenho as 20 moedas. Para essa aula, Beto, a gente tem que acessar o computador. Eu cliquei para acessar. E eu estou vendo, olha só, vários armários. Eu tenho que memorizar a ordem. Verde, verde, vermelho. E agora? Eu tenho que selecionar. Verde, verde, vermelho. Ganhei dinheiro! Memorize verde, amarelo, azul, amarelo, vermelho. Verde, amarelo, azul, amarelo. Verde, amarelo, azul, amarelo, vermelho. Acertei! Verde, amarelo, verde... Eu não tenho o que fazer. Aqui você está me atrapalhando. Verde, amarelo... Errei! Por ter errado, o Mou me acertou. Sério, que coisa bizarra. Que aula foi essa? Sério, eu fui atacado pelo Mou. Ele apareceu para mim também. Você ficou falando várias cores e me confundiu porque eu também estava tendo a minha aula. Está maluco, é? É melhor sentar para ganhar saúde aqui e ficar tranquilo. Eu vou para a academia. E assim que sair daqui, eu espero que eu melhore lá. O que ele está fazendo? Parece que ele está em todo lugar dessa escola. É realmente bizarro aquele monstro. E como eu disse, não parece uma pessoa fantasiada de coelho. Parece um coelho vivo e inteligente. A aula acabou e o almoço vai começar, mas eu não vou para o almoço. Eu estou entrando na academia e eu estou vendo que aqui eu posso começar a malhar. E quando eu estou malhando, Robin, eu ganho saúde mental. E aqui também eu estou vendo que tem um pé de cabra. Eu quero muito pegar ele para ver o que acontece. Peguei! Eu posso usar, eu acho que, para ataque. Se o meu aparecer, a gente ataca ele. Eu tenho uma marreta e você tem uma barra de ferro. Pode deixar. Agora não dá mais para usar a academia. Eu estou indo embora e vamos ver. Já fechou o refeitório? Ainda dá para comer, Beto. Vem logo. Estou chegando. Eu tenho 16 ainda de dinheiro. Dá para eu comprar banana? Eu acho que eu vou comprar... Ah, eu tenho tanta coisa. Maçã, tenho frango. Eu vou assentar. Espera aí. As portas foram trancadas. O que é isso? Ficou tudo azul. O que está acontecendo? Alguém está batendo na porta. Oh, não! É a equipe de futebol americano. O capitão parece irritado. Está nervoso. Ei! Alguém roubou algo do meu armário. Agora todos vocês vão pagar por isso. Quem foi que... Espera aí. Eu acho que eu peguei mesmo. Eu peguei bastante dinheiro dos armários. Agora ele quer brigar com a gente. O que é isso? Eu vou usar meu pé de cabra. Estou nem vendo. Vamos atacar todos. Cuidado. Desvia. Desvia. E ataque. É. Eu estou atacando esses capangas dele. Mas o certo é atacar ele? Nada de ficar parado. Temos que acabar com todos, Beto. Isso. Um já foi. Oh. Ai, trabalho em equipe. É bom demais. Nossa. Ele usou esse golpe especial que me acertou, meu. E... Nossa, tirou muito da minha vida. Não! Sua vida está baixa? Está, mas... Não está tanto assim. Eu ganhei mais cinco pontos. Obrigado, Robin. Você me curou? É isso aí. Eu usei um kit médico para te ajudar. Temos que eliminar todos e não apenas o chefe. Tranquilidade, Robin. Olha, eu vou te falar o que eu tenho para você ver que não preciso de ajuda. Eu tenho uma maçã, duas coixas de frango, dois cafés, uma banana e um queijo. Ô, Beto. A maioria dos alunos se foram. Só tem eu, você e mais um. Só tem eu, você e mais um, jogador. É a gente contra o capitão da equipe. Ele vai pular. Ele vai pular de novo. Cuidado, cuidado. Só tem ele agora. Está tentando dar soco na gente. Acertou, mas não dura muito, não. Eu vou gastar meu dinheiro, acho que em comida, depois dessa batalha. Eu também. Fica correndo e atacando, porque assim você desvia dos ataques. Ele está saindo agora igual o touro. O bicho está nervoso. E ele usa roupa de coelho. Parece que está tudo ligado ao molho. Mas, Beto, é porque é o mascote da escola, então é normal ele usar essa roupa. Mas ele não deve saber que o mascote da escola é um verdadeiro monstro terrível. Realmente, né? Ó, eu gastei todo o meu dinheiro em coisas aqui para eu me alimentar. Comi uma maçã e eu estou indo embora. Sério, que batalha foi essa? Ele ficou nervosão, porque a gente roubou tudo do armário dele. Mas fazer o que, né? A aula de história está começando. Vá para lá antes que comece. E o professor já está aqui querendo a aula. Ih, o quadro. Vamos lá, coelhos? Essa é a frase da escola. Vamos lá, coelhos? Porque o mascote é um coelhão. Sente-se logo para ganhar vida. E vamos aguardar para ver se a gente tem mais um dia de detenção. Acho que depois daquela briga a gente não vai escapar. Tudo bem que a gente não fez nada. A gente não começou a brigar nenhuma. Mas a gente estava envolvido. E tem uma coisa, Robin. Se ficarmos de detenção é mais uma vez com o Mou. Só com aquele sistema de segurança a gente já quase perdeu a vida. E muitos já perderam só para aquele jogador de futebol americano. A aula acabou. A escola acabou. Vá para a saída e saia. Vamos mais rápido. Talvez assim o Mou não pare a gente. Talvez não precisamos ficar na detenção. Rápido, rápido. Eu não acredito. É, desculpe. Mas você ainda não terminou os castigos. Quando que isso vai acabar? Só tem eu, você e mais um aluno no castigo. Os outros foram eliminados naquela briga. Eu estou chegando. Eu estou até abrindo os armários para garantir que ele não está escondido em nenhum desses. O Mou, eu estou chegando e vou sentar aqui no fundo, Robin. Estou nem vendo. Já anoiteceu e eu estou sentado. Ih, tem essa lista aí do lado. Eu não vi. Bem-vindo de volta ao castigo. Amanhã será seu último. Mais um dia de castigo amanhã, hein? Roberto, está falando que eu briguei com você e está falando que você brigou comigo. Por isso que a gente está aqui na detenção. Olha que mentira. É verdade, né? Eu não briguei com você. O Mou provavelmente está vagando pelos corredores neste momento. Talvez possamos evitá-lo, encontrando um caminho alternativo para escapar. É, realmente ele está aqui de novo. Como? Será que pela janela? O jogador está pulando pela janela. Estamos no parquinho. Vem para cá agora. Essa é uma ótima ideia. Bem-vindo ao parquinho. Talvez seja uma boa ideia se divertir e relaxar, especialmente depois daquela briga mais cedo. Ah, mas é com certeza. E eu estou vendo que se divertir no parquinho parece que melhora a nossa saúde, né? Exatamente. Tem o escorregador aqui da vida e o balanço também. Vem balançar. Eu vou escorregar um pouquinho mais. Ih, já não está mais aumentando. Tem uma hora que a gente não consegue mais melhorar. Vou balançar agora. Ô, Beto, eu tenho um kit de vida. Vou usar em você. Ô, está de boa, Robin. Usa depois. Ô, louco. Melhorou demais. Vamos andar de cavalinho. Cavalinho também dá vida. Uhul. Vou me divertir no cavalinho. Até agora nem sinal do Mou. Se bem que tem uma música muito estranha tocando, parece que algo ruim vai acontecer. Eu estou com mau pressentimento. Olha para isso na janela. É o Mou. Olá, estudantes. Estou feliz que tenham gostado da caça ao tesouro ontem. Que tal jogarmos esconde-esconde hoje à noite? Até lhes darei um avanço. Quê? Ele está atrás da gente. Corre. Isso aqui parece um labirinto. É como se a gente estivesse em um escorregador gigante. Não para. Ele é muito rápido. Se você olhar para trás, pode ser tarde. Eu sou o último. Eu sou o último. E ele está atrás de mim. Eu não vou olhar para trás. Eu não vou olhar para trás. Continuar correndo. Continuar. O caminho. Sai daí. O caminho é errado. A gente ainda pegou. Vamos, vamos, vamos. Só tem nós três. Só tem nós três. Não olha para trás, Beto. Ele está muito perto de você. Ele está quase te abraçando. Eu estou correndo. Aqui eu acho que é a saída. Mas ainda não acabou. Não acabou. Para cá. Eu acho que é nessa direção, Robin. E agora? E agora? Tomara que a gente não pegue o caminho errado. Vamos subir. O mal ainda está atrás. É virando aqui. Agora continua. Vamos ter que entrar de novo nessa área. E agora? Como que a gente sai daqui? Um escorregador. É escorregando. Boa. Chegamos na floresta. Aqui fica mais fácil de despistar. Eu acho que ele já não está mais atrás da gente. Olha só. Ele perdeu a gente de vista. Deu certo. Boa. Vamos para casa. Temos que contar o que está acontecendo na escola. O diretor tem que tomar uma atitude contra esse coelho louco. O mascote da escola é um monstro. Não. Voltamos para a escola. E olha só. Bem-vindo à escola de volta. Cuidado. Parece que há muitos valentões andando pelos corredores. Hoje. Está cheio de valentões tentando bater no nosso amigo. Vamos proteger ele, Robin. Toma isso. Bate, bate, bate. Mas não fica parado. Se não, ele te ataca também. Com certeza. Eu estou com a vida cheia. Então não tem problema aqui não para atacar esse valentão. Toma, rapaz. Toma. A vida cheiona. Vamos lá, vamos lá. Aqui tem a aula de química. A aula de história. Cadê? Qual será que vai ser agora? Robin, a academia ainda está aberta para mim. Eu vou tentar entrar lá. Vai lá que você pode recuperar a sua vida. Eu vou treinar um pouquinho aqui. Já estou ficando mais musculoso. Eu já sou bem forte aqui, Robin. Vai começar a nossa primeira aula do dia. Qual será? A aula de matemática está começando. Vai parar lá antes que comece. Eu sou péssimo em matemática. Eu acho que eu vou muito mal nessa aula, hein? Eu que não vou fazer bagunça. Não estou a fim de ficar na detenção. Eu só queria falar uma coisa. Será que o professor, as professoras, o diretor, ninguém percebe que tem alunos desaparecendo na escola? Eles precisam saber o que anda acontecendo quando as luzes se apagam. Na sala de detenção, quem fica lá sempre quebra a cara. Parece que as provas da semana passada foram classificadas. Vire-as para ver sua nota. Deixa eu ver. Nota F? Eu tirei uma nota boa. B mais. Agora o nosso amigão aqui tirou logo um 10. Ele tirou A, mas é um verdadeiro pró. Olha a camiseta que ele usa também. Não poderia ser diferente. Ele é muito fera, mas cuidado com os valentões. A aula acabou. Vá para o refeitório para almoçar, mas está cheio de valentões. Temos que fazer uma limpa aqui nessa escola, hein? Esse aqui já vai. Esse aqui vai deitar agora. Isso. E esse aqui também já foi. Tem mais dois aqui. Cuida desse que eu cuido do outro. É isso aí. É só ficar rodando em volta e batendo. Já era. Já era. Eu vou direto para o refeitório. Eu tenho dinheiro para gastar. Vou comprar um cafezinho. E eu vou comprar nada. Faltou uma moeda para comprar um café. Tocou o sinal. Será que é hora de ir para casa? A aula de química está começando. Vem logo, Beto. Mais uma aula. E aqui parece que a gente vai mexer com algumas poções. E eu não sei nada de química. Eu vou tentar me esforçar. Vamos lá. Azul com vermelho. E já explodi tudo. É verde com amarelo. Vermelho. Laranja. Nossa, deu errado. Deu errado. Roxo com azul. Nossa. É roxo. Não. Com amarelo. Meu, já explodi tudo. Vermelho com amarelo. E verde. Vermelho com amarelo e verde. Não. Para mim, vermelho, amarelo, verde. Cada um tem uma combinação diferente. Eu não consegui nada, Robin. Eu realmente não sou inteligente aqui. É a pior matéria que eu já estudei aqui, pelo jeito. Eu só faço combinações erradas. Calma. Eu estou conseguindo. Só falta a última poção. Qual é o seu chute? Ah, que isso? Eu estou indo super bem, mas não consigo finalizar. Eu não consegui passar de duas, Robin. Tipo, eu coloco um, coloco outro e... Agora deu. Não explodiu. Explodiu. Eu sou péssimo. Olha isso aqui. Eu consegui a poção, Beto. Eu sou o melhor. A aula acabou. Vá para a saída e saia, porque já está na hora de ir para casa, Robin. Talvez eu não seja o melhor. Mas o que importa é que na minha cabeça eu não sou o melhor. Consegui a poção. Exatamente. Você ainda tem um castigo. Não acredito nisso. Mais um dia de castigo. A gente já teve que escapar pela janela da última vez. O Mon deve estar mais furioso agora. O pior é que hoje é o nosso último dia de castigo. Eu só espero que não seja o nosso último dia de vida. É o que eu quero ver. Vamos tentar. Eu vou ficar de castigo segurando um pé de cabra. É isso que eu vou fazer. Ih! Colocaram algumas madeiras na janela. Eu acho que estão querendo impedir a gente de fugir, Robin. Bem-vindo ao seu último dia de castigo. Por favor, evite quebrar as regras da escola no futuro. Nunca mais eu vou pisar nessa escola na vida. O Mon vai aparecer de novo. Só que agora não dá pra fugir pela janela. O que será que a gente faz, hein? Eu vou dar uma olhada aqui na lista. Parece que o Mon tapou as janelas com tábuas para nos impedir de fugir de novo. Não temos escolha a não ser fugir do castigo pelo corredor. Abriu a porta. Cuidado! O Mon está à espreita. Se você ouvir, esconda-se. Podemos nos esconder nos armários. É. Eu vou abrir um só pra ver. Entendi já como é que é. Eu entrei no armário e já estou dentro. Vou ficar aqui de boa. Vamos esperar ele passar. Estou indo pra saída. Ele já passou também. Estou indo embora. Deixa eu abrir a porta. Corre, corre. Estou indo, estou indo, Robin. Pode deixar. Eu não posso usar minha poção pra nada. Eu queria jogar isso aqui na cabeça dele. Eu acho que se ele tomasse essa poção, ele não ia sobreviver, não. Está na hora de ir pra caça. Se esse era o último castigo, talvez seja a nossa esperança. Não! E agora? A porta, a saída se fechou. Ele está nervoso. Está no modo ultra radical. Que isso? Olá, estudantes. Realmente pensaram que podiam escapar de mim? Decidi que devíamos jogar um último jogo antes de terminarem seus castigos. Este se chama Lutar Até a Morte. Como assim? Lutar até a morte? É até o fim das nossas vidas. A gente vai ter que lutar com ele. Eu vou pegar o meu pet cabra. Nossa! Mas já começou me derrubando. Tirando os sete pontos da minha saúde. Ataca! Aproveita! Ah, o ataque! Ele vai rodar agora. Virou uma... Topeira! Cuidado! Jogando cenoura explosiva. Mas agora é a hora do ataque. Na hora da cenoura, eu acho que é a nossa chance. Cuidado, cuidado. Ele vai girar. Provavelmente vai pular, eu acho. Ah, não. Ele girou. Espera que ele vai girar de novo. Nossa! Deixa eu comer aqui o que eu tenho. Banana. Vou comer tudo que dá aqui. Banana, banana. Eu, pelo menos, tenho bastante coisa para me alimentar. Cuidado! Pula! Pula! E pula! E pula mais uma. E mais uma. Bate nele, ele vai virar uma topeira. Vai, vai! Isso! Vai parar em algum lugar e vai... Hum, fui atingido, mas está de boa. Cenoura explosiva para todo lado que é possível. Agora é a melhor hora. Realmente, a hora da cenoura é quando dá para atacar bem. É só decorar os ataques dele. Agora vai girar. Isso! E vai girar mais uma, né? Vai girar de novo. Depois ele vai sair pulando. Está na hora. Girou mais uma. Eu não lembrava. Tinha três giradas? Mais uma? Quatro? Eu acho que ele está aumentando. Agora vai começar os pulos. Mas é possível. É possível sobreviver. Eu vou comer um pouquinho mais. Ah! A minha saúde aumentou. Você usou o kit, Robin? Pim, eu te dei um pouco de vida. Virou uma topeira. Cuidado com a explosão. Sai de perto. Não, não. Está de boa. Eu vou usar o pé de cabra. Cuidado com a cenoura. Cuidado com a cenoura. Ataca! Ataca! Quando ele começar a girar, vai ser o fim dele. Ah, o ataque. Agora vai ser a hora do giro? Não? É, agora é a hora do giro. Vai, sai daí. Tem como atingir ele e ainda não ser atingido pelo giro. É só ficar um pouquinho mais longe, Robin. Fica assim, ó. Você vai ver. Não vai me atingir. Olha lá. Acaba com ele. Acaba com ele. Ih! É o fim dele. Vamos, 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 vamos. Ele vai continuar pulando. É o seu fim, irmão. Desista! Vai, vai para cima. Vai para cima. Não deixa. Eliminamos! É o fim dele. Ele está caído no chão. Dá para ver que não era uma pessoa fantasiada. Era realmente um monstro. Um coelho azul mutante. Parece que finalmente acabou. Vamos sair daqui. Vamos embora. Esse, esse coelho é um monstro terrível. Essa foi a pior escola que eu já vi na minha vida. Eu nunca mais quero ver essa escola na minha vida. Eu nunca mais quero ver essa escola na minha vida.